e aí pessoal beleza então eu estou com essa fonte aqui 19 volts e cumprir que também um as garrinhas pra que que servem as garrinhas vou lembrar isso aqui ó só para fazer lembrar esse aqui o negativo melhor positivo e negativo essa fonte vai servir para a gente carregar a bateria da motoca até bater do carro fonte do meu amigo júnior adeus júnior forte abraço amigão adaptei aqui na sua fonte as garrinhas e depois que eu vou fazer a gente vai fazer nós vamos soldar vamos pegar essa solda e vamos soldar aplicar aqui vamos soldar certo tanto no positivo como também vão saudar o negativo feito isso a gente vai colocar essa capinha de proteção aqui para evitar choque essa outra fonte que eu desmontei abrir para ver aonde é o defeito porque não está carregando certo ela é uma fonte de aqui de 15 volts na tensão de entrada é de 100 de 100 de voos a 1040 voos com 50 ou 60 mega reais beleza vou soldar aqui depois eu volto para vocês possa para vocês e como é que ficou a solda espero que tenha ajudado aí gostou curte lá no canal no youtube maldênis show forte abraço fica com deus fui